Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Meu nome é Kedma Abreu da Silva, tenho 32 anos. No momento eu não tenho profissão, eu sou do lar por causa do problema da doença que eu tive. Eu era muito nova quando ocorreu essa doença e desde então eu não tive profissão, mas meu sonho é ser confeiteira. Eu sou casada, tenho uma filha chamada Ketlin, também é um milagre que Deus me deu depois dessa doença, o Senhor me deu a Ketlin. Cresci na igreja, minha mãe me apresentou na igreja, então eu nasci num berço evangélico e sempre gostei, sempre gostei de estar na igreja, escola dominical, circo de oração. Eu sempre fui assim, apaixonada por estar na igreja, por estar envolvida pelas coisas do Senhor. E eu sempre assim, tive vontade de conhecer o Senhor. E nas minhas orações eu falava assim, ah sim, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero conhecer, eu quero sentir o Senhor. O que é o Senhor mesmo? Realmente, né? Na época que eu tive esse câncer, eu estava na igreja, o ocorrido, eu estava num culto de doutrina. E eu lembro que eu passei a mão no meu pescoço e eu senti um caroço, né? E naquele caroço eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, pega aqui no meu pescoço, tem algo aqui. E ela passou a mão e falou assim, é realmente, filha, tem algo no seu pescoço, vamos procurar um médico, né? E assim, a gente foi, passamos no médico e ele falou que era apenas uma infecção de garganta. Me deu uns remédios pra mim tomar e eu tomei aqueles remédios. E acabando aquela cartela de remédios, continuou aquele caroço. E assim, a gente retornou novamente em outros médicos e todos falavam a mesma coisa. que eu não me conhecia, teve um que chegou pra mim e falou que eu não me conhecia, que eu nunca tinha me olhado no espelho, que o meu pescoço sempre foi grosso daquele jeito. O meu pescoço ficou bem grosso e a gente apalpava, sentia os caroços, os nódulos. E ali então, a gente não desistiu, isso foi no começo de janeiro de 2005. E a gente não desistiu, a gente falou assim, tem que saber realmente o que é, o que está acontecendo, porque aqueles nódulos não eram uma coisa comum, eu não tinha porque que estava ali. E assim a gente foi procurando um médico, Deus preparou a gente orando, Deus preparou um médico. E chegando nesse médico, ele falou assim, realmente tem algo aí. Só que você demorou muito tempo, isso aí já era julho. Você demorou muito tempo pra procurar, já era pra vocês saberem o que está aí no seu pescoço. Minha mãe explicou pra ele que tinha procurado vários médicos, que vários médicos tinham falado que era uma infecção de garganta. Explicou realmente pra ele o que tinha ocorrido, porque a gente tinha demorado. E ele falou assim, ó, eu vou pedir vários exames, e nesses exames a sua filha vai chegar no cirurgião de cabeça e pescoço, já com esses exames. E a gente chegando nesse médico de cirurgião de cabeça e pescoço, ele abriu os exames. Na hora que ele abriu, ele falou assim, semana que vem ela vem pra ela internar. Porque realmente aqui nesse exame está constatando que tem um nódulo, alguma coisa. Só que a gente tem que fazer uma biópsia pra saber se é um câncer. Ou pra saber se é apenas um nódulo. A gente vai pra cirurgia semana que vem. E assim a gente foi, agendamos a cirurgia. Chegando no hospital, eu fui internada apenas pra fazer uma biópsia. E chegando nesse cirurgião, ele entrou na sala, conversou comigo e saiu. E assim que ele saiu, ele retornou novamente com esse médico que ia me operar. E falou, chegou pra mim e falou assim, Ked, mas tudo mudou. Você não vai poder mais fazer apenas essa biópsia. A gente vai ter que levar você pra outra sala. E assim eles me levaram pra outra sala. E eu chegando naquela sala, uma sala muito grande, com muitas luzes. Aí foi quando eu percebi que eu não ia mais passar por uma biópsia, ia ser uma cirurgia. E o médico me abrindo, esse médico que foi fazer a cirurgia, ele constatou mesmo que era um nódulo muito grande. E esse nódulo era tão grande que ele ficou com medo de mexer nesse nódulo, por causa que estava em cima do meu nervo, do meu braço. E eu mexendo, ele ficou com medo de eu perder os movimentos dos braços. E como a minha cirurgia não estava marcada pra ser uma cirurgia, ser pelo menos uma biópsia, eles aplicaram em mim uma pequena anestesia. E nessa pequena anestesia eu tive reação alérgica. Então ele contando depois que eu fui desfalecendo. Fui desfalecendo e eles na sala sem saber o que ia fazer, por causa que a anestesia já estava passando o efeito. E eu estava falecendo. E então eles ficaram desesperados. O médico cortou o meu pescoço, ele costurou, mal costurado. Foi uma cirurgia bem grosseira mesmo que ele fez no meu pescoço. Ele explicando depois o porquê que foi mal feito. Porque ele tinha que correr comigo pra me levar pra outra sala pra fazer o procedimento, pra me fazer voltar. E nesse momento que eu estava na cirurgia, a minha prima, ela tinha mais ou menos 3 anos nessa época. E eu gostava muito dela, a gente era muito grudada. E ela foi na minha casa. E chegando lá, minha mãe falou assim, ó, a Kedma, ela tá no hospital. E ela pegou e foi embora, minha tia levou ela embora. E chegando em casa, ela começou a chorar muito. Chorar, chorar, chorar. Aí a minha tia falou, por que que você está chorando, Laiane? O que que tá acontecendo? E ela, mãe, a Ked tá muito ruim. A Ked tá muito ruim, mamãe. Aí a minha tia, não, a Ked foi lá, mas a Ked vai embora. A Ked vai pra casa, a Ked vai ficar boa. E ela falou assim, não, mamãe, a Ked tá muito ruim. E foi neste momento mesmo que eu estava passando, neste marco da anestesia, que eu estava desfalecendo. E ela falou, olhou pra mãe dela e falou assim, mãe, mas Deus vai dar vitória pra Ked. Na época, o que me marcou foi quando a minha filhinha chegou pra mim e falou assim, mãe, vamos na casa da tia Maria hoje? Agora? Eu falei assim, agora por que, filha? Não dá pra ir agora. A tia não tá em casa. Não, mãe, eu quero ir, eu quero ir. Eu falei, não, tem que esperar. À tarde a tia vai estar em casa e a Ked, mas a gente vai lá. Ela não queria esperar. Criança é impaciente, né? Aí ela, vamos, vamos. Eu falei, não, filho, à tarde a gente vai. Aí eu me interroguei, mas por quê? Ela falou assim, por quê? Eu quero muito ver a Ked. A Ked tá muito mal, muito mal, muito mal. Mas, o quê? Jesus vai dar vitória pra ela. Aí foi neste momento que eu creio que o Senhor entrou naquele hospital e me deu vitória. Que era pra mim estar morrindo, né? Por causa que eu tive alergia da anestesia. Neste momento eu creio que era pra mim estar, hoje não estar aqui, né? Mas o Senhor, através daquela criança, o Senhor ouviu. Deus vai estar com a Ked. E assim o Senhor foi comigo. E graças a Deus ocorreu muito bem. Minha mãe chegou no hospital depois, ficou muito desesperada. Porque falou, o que vocês fizeram com a minha filha? Não era apenas dois a três pontos. Eu levei 17 pontos no pescoço. E depois, como foi um corte muito feio, a gente voltou no médico e falou assim, minha filha vai ficar com esse corte no pescoço? Aí ele olhou, eu lembro que ele olhou bem pra minha mãe e falou assim, dá graças a Deus que a sua filha tá viva. Porque você não tava naquela sala de cirurgia. Se você estivesse lá, você ia ver que sua filha tá viva, porque Deus quis. Então, a gente logo depois pegamos o resultado daquela biópsia e daquela cirurgia e levamos pro médico. E chegando nesse médico, ele falou realmente. Chegou pra minha mãe e falou assim, a sua filha está com câncer e a sua filha precisa fazer urgentemente quimioterapia. E no outro dia, a gente pegando tudo que a gente tinha em casa e levamos pra esse médico lá do GRAAC, que eles são especializados em câncer de criança e adolescente. Chegando nesse hospital, os médicos viram que realmente era um câncer. Pediram próprios exames dele. Lá a gente ficamos o dia inteiro naquele hospital, fizemos todos os exames que eles pediram. E nesse, um desses exames, eles viram que o câncer não tava apenas no meu pescoço, já tava no meu torx e já tinha descido um pubaço. E ele falou assim, que o máximo, o mais rápido que pudesse eu estar indo lá pra começar a quimioterapia era melhor, porque já estava virando metástase. E eu cheguei naquele hospital, rapidamente eles conseguiram fazer todos os exames, e lá eu fiz um exame na coluna, que era pra tirar um pedaço do osso da minha coluna e um líquido do osso também da minha coluna pra ver se o câncer já tinha atingido o meu osso, os meus ossos. E nesse cirurgia, eu sofri bastante porque eu não pude tomar anestesia, por causa que, como estava no meu pescoço, eles explicaram, se eu tomasse anestesia era perigoso eu não voltar. E como eu já tinha risco com anestesia, então eles não queriam arriscar de modo nenhum. E ali eu fiz a sangue frio e eu sofri muito, sofri muito demais. Aquele dia eu lembro que a médica era bem pequenininha e ela subia em cima de mim pra colocar força pra tentar quebrar o osso da minha coluna. E aquele dia, pra mim, eu falei, senhor, por que eu tô passando por isso? Por que que tem que ser eu? E eu lembro que eu saí dali com a minha mãe e minha mãe foi muito forte, muito forte e ela falou assim, filha, fique em paz, Deus vai dar vitória. Eu falei assim, amém, mãe, mas eu não tô aguentando. E eu não tava ainda nem tomando as quimioterapias, só nesses processos eu já estava sofrendo. E eu lembro, a gente veio embora de trem e ali a gente fomos pra casa e a partir daquele momento que eu entrei naquele hospital eu comecei a fazer quimio e radioterapia. Fiz só a quimio no GRAAC. E ali durante mais ou menos seis a sete meses eu fiquei naquele processo de que é, de quinze em quinze dias eu ia até o GRAAC. Tomava as quimio e voltava pra casa. Por causa que quando deu esses sete meses que eu fiz as quimioterapia, um médico me mandou pra um hospital de radioterapia. E eu fui até esse hospital e fiz a radioterapia. Fiquei um mês indo todos os dias, só não ia dia de sábado e domingo. E foi assim, as quimioterapias, ela me deixou muita batida, muita batida. Mesmo eu ficava muito fraca, o dia que eu tomava eu não aguentava andar. É assim, eu vomitava bastante, bastante, eu ficava muito fraca. E a radioterapia pra mim foi pior, porque era todo dia e eu sem força pra estar indo até o hospital. E eu ia todos os dias e me dava uma dor de cabeça terrível, terrível, terrível. E eu ficava em casa praticamente abatida, não conseguia fazer nada. Durante esse um mês que eu fiquei nesse hospital. Assim que terminando essa radioterapia, neste mês, o médico da radioterapia chegou pra mim e me deu uma carta. Falou assim, você leva agora essa carta pro seu médico, lá do hospital Graac. E eu cheguei até o Graac. Chegando no Graac, o médico falou assim, você já fez o período de químio e você já fez o período de rádio. Então a gente tem que fazer todos os exames novamente. Todos aqueles exames do começo que eu fiz, tomografia, raio-x, eu fiz todos esses exames novamente. E neste período, tava tendo festa dos adolescentes na minha igreja. E teve a festa da mocidade e eu não pude participar porque eu estava ruim, por causa que eu estava tomando quimioterapia. E o coordenador me chamou, falou assim, Ked, mas você não participou, você quer participar? Eu falei, quero, quero sim participar. E ali eu fui, fui nos ensaios e fui participar dessa festa. Chegando nessa festa, num desses dias da festa, eu sentei, eu lembro que eu cheguei, eu sentei no primeiro banco. E chegou um pregador. E o pregador, ele chegou e ele contando depois, que ele chegou quando ele sentou, eu fiquei na direção dele. E ele não conseguia tirar o olhar de mim. Porque o senhor, naquele momento que ele me viu, o senhor começou a relatar pra ele o que eu estava passando. O senhor falou pra ele, ó, minha serva está passando por um processo difícil. E hoje eu vou dar cura pra ela, falando pra ele. E ali ele pegou o microfone. Na hora que ele pegou o microfone, ele me apontou. Ele falou assim, jovem, levanta. Ah, sim, eu levantei. Ele falou assim, vem aqui até a frente. E aí eu fui até a frente. Ele falou assim, tem algum parente, algum irmão dessa jovem aqui? Estava eu e meus irmãos. Aí meus irmãos veio até mim. E eu fiquei bem de frente dele, no púbito. Ele falou assim, Deus vai te curar nesta noite. E como confirmação que Deus vai te curar, você vai sentir uma glória tão grande, tão grande, que você não vai conseguir ficar sobre os seus pés. E mandou meu irmão estar atrás, me segurando. E assim foi. A igreja se levantou pra orar por mim. E o meu pastor pôs a mão na minha cabeça. E a igreja orou. Naquele momento eu senti uma glória muito grande, me envolvendo. Eu lembro que naquela noite eu não dormi. Eu fiquei a noite inteira sentindo aquela coisa, aquela alegria, aquele algo dentro de mim. E nessa festividade dos adolescentes, que esse irmão me convidou pra estar participando, ele me convidou um fotógrafo pra estar tirando foto. E esse fotógrafo, ele tirou foto bem na hora que o irmão tava orando, que a igreja tava orando. E ele me deu essa foto. E ele chegou pra mim, ó, toma essa foto. E ele tava vendendo na época, pra igreja. Mas pra mim ele chegou e falou assim, toma essa foto pra você. Essa foto é sua. E eu guardei até hoje, mas nem imaginava que eu ia usar hoje, né? E assim eu retornei. Acabou a festividade e eu retornei pra estar fazendo esses exames. E eu chegando nesses exames, eu fiz um ultrassom. E chegando nesse ultrassom, o médico chegou até mim e falou, o que que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim fazer o exame que o médico pediu. Esse ultrassom do meu pescoço. Ele falou assim, tá bom. Ele pegou o aparelho e começou a colocar no meu pescoço, colocava no meu pescoço. E olhava pra mim, olhava pra Margo. Ele falou assim, mas você não tem nada. Aqui nesses exames, aqui nesse aparelho, aqui não tá mostrando nada. Você não tem nada. Então você não precisava tá fazendo esse exame. E ali foi a confirmação que o senhor tinha me curado naquela noite. E eu fiz todos os exames novamente e levei até o médico. E chegando nesse médico, ele falou assim, realmente, você não tem mais nada. Nesses exames aqui, consta que você não tem mais nada. Então, a partir daquele momento, o senhor me deu a vitória. Eu estou há 13 anos fora de tratamento. Eu não faço químio, eu não faço rádio. E eu estou curada. O senhor me cura. A minha comunhão com Deus estava muito gostosa. Por causa que eu acho que Deus me colocou nesse período pra mim conhecer mais Ele. Então, assim, eu lembro que tinha momentos que eu deitava na minha cama. E eu só orava. Eu e Deus. Eu chegava muito ruim das quimioterapias. E eu lembro que teve uma noite que eu falei assim, Senhor, será que o senhor vai me levar? Ou o senhor tem algo comigo? E ali naquela noite eu chorei muito, eu chorei muito. Mas eu chorei porque eu senti que o senhor estava comigo. Porque tudo me indicava que o senhor estava comigo. Porque os médicos, eles falavam assim pra mim. Olha aquele paciente. Olha aquele paciente. Aquele paciente, ele tem o mesmo problema que você. Olha o estado deles. Eles estavam internados. Internados, muitos estavam internados. Eu não. Eu fiz a quimio, mas eu não cheguei em momento algum a ficar internada. Minha imunidade em momento algum chegou a baixar. E eles ficavam surpreendidos porque toda vez que eu ia lá fazer a quimio, eles me pesavam. E eu não emagreci. E eles ficavam questionando por que eu não emagrecia. Então, tudo isso me fez ver que Deus estava comigo. Que eu sentia assim, muitas vezes, no culto, eu sentia a presença do senhor. Uma comunhão assim, muito grande, que hoje mesmo eu não tenho mais aquela comunhão. Então, foi um período que eu creio que o senhor me levou pro deserto pra mim conhecer ele. Porque nas minhas orações eu pedia, senhor, eu quero te conhecer. Então, ele me levou pra esse período pra mim ter uma experiência. Pra mim conhecer verdadeiramente quem era ele. Tinha momentos assim, que eu ficava muito triste. Como na festa dos jovens. Como eu fui muito assim, interativa na igreja. E aquela festa dos jovens que eu não pude participar. Eu lembro que eu fui em um culto. E ali eu chorei muito. Porque eu falei, eu queria estar lá no meio. Eu queria estar cantando junto com os jovens. E eu não pude. Então, assim, eu ficava muito triste. Muito triste. Mas graças a Deus, na época, o senhor me deu amigas que eu tenho até hoje. Que estavam do meu lado. Que não me deixou em momento algum. Momentos assim, que eu passava muito mal. Me lembro uma vez que eu fui pro culto. Eu sempre, mesmo tomando químio fraca. Eu fui pro culto. E naquele culto eu passei mal. E eu lembro que duas delas foram comigo. Até na minha casa. Ficou comigo. Deitaram junto comigo na minha cama. E conversaram muito comigo. Que Edma, o senhor não vai te levar. Você vai ver. O senhor vai te dar vitória. Então, ali eu vi que eu não estava sozinha. Que eu tinha amigas. Eu tinha pessoas junto comigo. Então, assim, isso me fez ver que eu não estava sozinha. Que eu podia sentir falta mesmo de estar na igreja. De estar participando. Mas eu tinha pessoas comigo. O senhor preparou. Pra estar comigo. Logo assim que a minha mãe soube que eu estava com câncer. Ela chegou em casa. E ela olhou pro meu pai e falou assim. Eu não acredito que Deus vai me provar. Através da minha filha. Eu não acredito que a minha filha está com essa doença. E eles ficaram muito abatidos. Na época, a gente tem parentes na Bahia. E lá eles levantaram o clamor. Minha tia aqui em São Paulo reuniu todas as filhas dela. E fizeram a semana de consagração. A semana de jejum a favor da minha vida. Então, assim, foi algo que abalou a minha família. Porque até então não tinha casos nenhum na minha família. Até quando eu cheguei nesse hospital, o médico perguntou pra minha mãe. Não tem alguém da sua família? É um vô, um tio que teve essa doença? Ela falou assim. Não, doutor. A minha filha é a primeira. Na minha família não tem ninguém que tem essa doença. E ele falou assim. Mas assim. Como é que foi o parto? Teve complicação no parto? Minha mãe. Não, doutor. Foi excelente. Ela não teve, assim, nada pra ela ter essa doença. E ele falou assim. É por causa que o câncer é uma célula cancerígena. Ele falou que a gente nasce. E tem alguém que desenvolve e outros não desenvolvem. E eu desenvolvi aquela célula. E eles não entendiam por que eu tinha desenvolvido. Porque até então na minha família não tinha pessoas que tinham essa doença, né? Pra desenvolver esse câncer. A minha mãe, ela tem vários problemas de saúde. E ela fazia o tratamento em botucatu. E toda vez que eu tinha que estar fazendo a quimioterapia, ela tinha que ir pra botucatu. Então, assim, eu não tinha ninguém, assim, na minha casa. Meu pai e meus irmãos trabalhavam na época. Minha irmã já tinha casado. Então, eu não tinha ninguém. E graças a Deus, Deus preparou a minha tia pra estar indo comigo nesse processo, né? De quimio e rádio. Ai, a minha tia, até hoje, eu oro e falo assim. Eu não tenho como recompensar, por causa que quando eu estava no hospital, era eu e ela naquele momento das quimio. E eu passava muito mal, muito mal. E ela sempre foi muito carinhosa comigo. E eu estava tomando uma das quimio e eu entrei em desespero. Por causa que eu não aguentava mais. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu lembro que eu peguei na mão dela. Eu falei, Tia, eu não aguento mais. Eu não suporto. Se eu tiver que passar por mais uma quimio, eu acho que eu vou morrer. Porque eu não tenho mais força. Chegava momentos assim que eu passava muito mal, muito mal. Que eu não sentia mais o meu corpo. Então, ela é ela. Ela que me carregava quando eu terminava. Eu era uma das primeiras pacientes a entrar no hospital. Eu entrava às sete horas da manhã e eu era a última. E eu saia às dez horas da noite. E ficava eu e ela sozinha ali. Que todos que estavam tomando quimioterapia naquela sala iam embora. E ficava eu e ela ali. E eu falei, Tia, eu não suporto mais. E ela pegou da minha mão e falou, Filho, o Senhor vai te dar vitória. Então, esse dia sim, eu não vou esquecer nunca mais. Por causa que foi um momento assim que estava eu e ela sozinha. E ela me deu esse apoio. Ela estava ali comigo. Ela que me levava ao banheiro. Ela que segurava na minha mão. Ela que me carregava porque eu ficava sem força. Então, eu falo para Deus, Deus, eu não tenho como recompensar a minha tia. Porque se não fosse ela comigo, eu acho que eu não teria suportado viver o que eu vivi. Então, ela para mim é assim, minha segunda mãe. É a pessoa que eu tenho mais carinho. E se eu pudesse presentear ela com o melhor presente do mundo, eu presentearia. Porque no momento mais difícil da minha vida, ela estava do meu lado. Ela ficou comigo. Nos dias de quimioterapia da Kedma, eu me lembro que era bem difícil. Teve umas cenas muito difíceis que a gente e nós duas passamos. A gente ia sair muito cedo de casa. A quimioterapia dela era sete horas no GRAC, mas de casa a gente saía quatro horas da manhã. O transporte pegava a gente em casa e o ônibus conduzia a gente até o hospital. E muitas vezes no ônibus a Kedma passava mal e eu junto também. E ali, né, orava, pedia o Senhor. E o Senhor dava força para a gente, para mim ajudá-la, né? Porque eu era a fortaleza dela ali naquele momento. Igual ela falou, relatou no depoimento dela, que teve um momento de ela pedir força para a minha tia que ia morrer. E eu, Senhor, eu não posso chorar, eu tenho que abraçar ela. E foi coisas grandiosas. O Senhor trabalhou muito na minha vida espiritual. Até acontecer o milagre, a gente cresceu bastante. Então eu sempre falava, Senhor, eu sei que Tu é o nosso pastor e não vai faltar força. E ali o Senhor foi trabalhando e dando força, graça, nos momentos difíceis. Eu passei muitos momentos difíceis dentro do GRAC com ela. Porque teve um dia bem marcante que ela tomou um tipo de quimioterapia. Que ela parecia que saía fora dela um pouco. Ela me pedia socorro. Eu tinha que socorrer ela, não sabia como, né? Orando, falando para o Senhor, dar paz para ela, para o Senhor aliviar aquele sofrimento um pouco. Porque ela chorava muito. E quando a quimioterapia entrava, ela falava, tia, tá queimando demais, tia, eu não aguento mais. E eu ali, não, minha filha, você tem que aguentar, você tem que aguentar só mais um pouquinho. E ela, tia, você falou que tá faltando pouco, mas tem um monte. Eu, não, filha, tá quase acabando. Tá quase acabando. E ali, é assim, até difícil, né? Falar muitas vezes, porque eu fico bem emocionada. Porque eu me colocava no lugar dela e falava, puxa, Senhor. Será que fosse a minha filha? Eu ia aguentar. Mas o Senhor descia. Assim, eu senti o Senhor conosco ali. Hoje, eu me sinto uma tia vitoriosa. Uma tia vitoriosa. O sofrimento ficou pra trás. A gente lembra, a gente fica triste, mas também a gente se alegra. Porque eu pude ver a mão do Senhor e vejo até hoje o milagre da vida. Ai, é muito boa. A gente tem poucos minutos, assim, pouco tempo pra ficar junto, porque como ela trabalha, então fica mais difícil da gente estar junto. Mas quando a gente tá junto, a gente fica o dia inteiro. A gente até não vê a hora passar. O dia inteiro, o dia inteiro mesmo, conversando. E é muito bom, porque ela é muito carinhosa. Assim que eu fui curada, eu era uma jovem, tinha 19 anos. E como toda jovem, a gente tem o sonho de se casar, né? E eu lembro que chegaram pra mim e falaram assim pra mim, quem vai querer é você. Você é uma pessoa cancerígena, já foi cancerígena. Que rapaz que vai querer casar com você? E eu lembro que eu fiquei muito triste. E fiquei falando assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor me curou. Então eu criei que o Senhor tenha o melhor pra minha vida. E depois que o Senhor me curou, eu fui convidada a alguns convites pra estar contando o meu testemunho. E eu lembro que eu fui até uma igreja. E eu cheguei naquela igreja e contei o meu testemunho. E tinha um jovem naquela igreja, que quando ele me viu subindo no púlbito, ele falou assim, é com aquela jovem que eu quero casar. E ele fez um propósito com o Senhor. Ele falou assim, eu vou genjuar e vou orar pro Senhor me dar aquela jovem. Porque é ela que eu quero, porque eu vejo que ela é uma mulher de Deus. E ele fez um propósito. E coincidiu que o irmão dele sabia onde que eu congregava. E ele foi, chegou até esta igreja. E ali ele congregou conosco naquela igreja. E ele chegou até a mim. E ele chegou até a mim. E falou pra mim que estava gostando de mim. E se eu não queria namorar com ele. E eu falei pra eles que sim, né? Que a gente poderia namorar. E ali a gente namorou durante três anos e nos casamos. Neste período de três anos, namoramos, noivamos e casamos. Conheci a Kedma através do testemunho dela. Não tinha visto. Mas eu congregava na Tijuco Preto. E ela foi contar os testemunhos dela lá. E quando eu bati o olho, ela subiu no púlpito. Eu falei já no meu coração com Deus. Eu falei assim, meu Deus, é essa que eu quero como esposa. E a partir daquele momento, comecei a orar a Deus. Comecei a genjuar bastante. E com o propósito no coração de formar uma família. Até então, estava solteiro. Trabalhava bastante. E queria alguma coisa para complementar a minha vida. E comecei a orar a Deus. Pedi a Deus graça, misericórdia. E Ele me concedeu. Aí se conhecemos, começamos a sair. E foi uma coisa muito bem rápida. Foi bem rápida. Para começar a namorar foi bem rápido. Coisa de um mês, um mês e meio já começamos a namorar. E Ele era um homem de Deus mesmo. Porque Ele sabia o que eu tinha passado. Eu tinha acabado de sair de um câncer. E Ele sabia o meu processo. Porque Ele me viu contando na igreja. Se Ele quis mesmo casar comigo, namorar comigo. Porque realmente Ele viu que era de mim mesmo. Ele me queria como esposa. Porque eu creio que foi o Senhor que pôs esse desejo no coração dEle. Até então. E nos casamos, graças a Deus. E creio que quando o Senhor naquela noite me curou. Naquele culto. Eu creio que o Senhor veio sobre mim e apagou da minha mente. Porque em momento algum, depois que eu fui curada, eu fiquei com medo. Eu não tive medo mais. Assim, de voltar àquela doença. O Senhor colocou no meu coração aquela convicção. Que Ele que tinha me curado. Então eu não tive dúvida que foi Ele. Então até hoje eu posso dizer. Eu não tenho medo. Porque quem me curou foi Deus. Então eu tenho certeza que foi o Senhor que me curou daquela doença. Então assim, a gente sempre viveu nosso casamento. Ele nunca falou. Nunca. Ele se preocupa como todo homem. Eu vou no médico. Ele, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas a gente não tem preocupação nenhuma. Com esse problema do câncer. E Ele também nunca falou nada. Quando assim, eu descobri que eu tava grávida. Não pretendia ficar grávida. E fiquei grávida. Apenas com dois anos de casada. E chegando no médico. No meu médico mesmo. Do câncer. Ele, porque assim, no hospital Grak é assim. Ele sabe que você não tem mais nada. Mas ele fica num período. Você tem que estar voltando. De ano em ano lá. Você tem que estar voltando lá. E eu, nesse período, eu voltei. Teve uma consulta. E eu voltei. Eu estava grávida. E minha mãe muito preocupada. Meu pai e minha família. Essa tia mesmo que ficou comigo. Ela ficou muito preocupada. Porque a gente tinha a possibilidade de ter uma criança assim. Não sadia, né? Por causa da químio e da rádio que eu tomei. E ali eu lembro que eu fui até a casa da minha irmã. E lá tinha uma irmã. E ela falou assim pra mim. Um parente meu teve a mesma doença. Fez o mesmo tratamento que você. E a filha dele nasceu aleijada. A sua filha vai nascer aleijada. Eu estava apenas de três meses de gestação. E aquilo entrou no meu coração como uma faca. E eu falei assim. Senhor. Não, Jesus. O Senhor me curou. Foi o Senhor que me curou. A minha filha vai nascer perfeita. E eu me lembro que eu fui num ciclo de oração. E eu ainda estava muito triste com aquelas palavras. E veio uma irmã com autoridade tão linda de Deus. E pôs a mão no meu ventre. E falou assim. Este fruto foi o Senhor que te deu. Vai nascer perfeita. Então, naquele momento, eu falei assim. Senhor, se o Senhor me deu, é minha. Então, o Senhor vai cuidar de mim. E eu retornei no médico com a minha mãe muito preocupada neste médico do GRAAC. E ele falou assim. Não, pode ficar despreocupada. Vai correr tudo bem. Tem várias pacientes nossas aqui também que ficaram gestantes depois do tratamento. E hoje são mães. E as filhas são perfeitas. Pode ficar despreocupada. Falou pra minha mãe. E assim foi. Eu comecei a minha gestação. Só que na minha gestação eu passei muito mal. Eu lembro que minha gestação foi muito perturbada. Eu passava muito mal. Eu não conseguia comer. E eu cheguei no nosso hospital. As médicas, duas obstetras que me acompanhavam. E foi uma gestação muito perturbada. Por causa que os médicos falavam assim. A gente não sabe explicar. A sua filha não desenvolve. A sua filha, ela não cresce. Não pega peso. E a gente não sabe dizer o porquê. Eu estava com sete meses. Sete meses. Aí ela falou assim. Você vem na semana que vem pra passar no hospital mesmo. Porque eu estava num posto em Corinthians Itaquera. E eu fui pro hospital lá de maternidade de Corinthians Itaquera. Santa Marcelina. Chegando nesse hospital. A médica pediu o cardiotoco. E eu fiz esse cardiotoco. Só que o coraçãozinho dela estava bem fraquinho. E eu fiz uma vez. A médica levou os papéis pra sala. E conversou com outros médicos. E voltou. Vamos fazer de novo, mãezinha? Aí ela pegou e falou assim. Eu preciso conversar com você e o seu esposo. Aí a gente fomos até a sala dela. Ela falou assim, ó. A gente precisa internar você urgente. Por causa que o coraçãozinho da sua filha está muito fraco. E você não pode ir embora. Porque a gente tem que estar vendo você 24 horas. Então, a partir de hoje, você vai ficar internada. E você só sai daqui quando ganhar. Estava com sete meses. Quase entrando no oitavo mês. E ali eu fui internada e fiquei naquele hospital durante uma semana. E durante essa semana, todo dia, eles vinham, faziam o cardiotoco. Faziam o ultrassom. E não sabia. Falava assim, mãe, a gente não sabe explicar, mas a sua filha não desenvolve. Você está internada aqui tem uma semana. E esse período gestacional que você está, é o período que a criança mais cresce, mais desenvolve. E a sua não está crescendo, a sua não está desenvolvendo. Então, a gente vai ter que fazer um... Vamos fazer o parto? E ali me levaram para a sala de parto. Tentaram até induzir para ser o parto normal. Mas até então, eu não consegui. E eu creio que foi um anjo do Senhor. Porque eu tinha quatro horas já que eu estava naquela sala de parto. Não estava tendo contração, não estava tendo nada. E veio esse rapaz. Chegou até mim. E falou assim, vamos fazer um cardiotoco, mãezinha? Eu falei, vamos. E aí ele começou a fazer o cardiotoco. Eu lembro que ele largou rapidamente o aparelho lá e correu para a sala do médico. Que falou assim, chegou um médico que falou assim, tem que fazer a cesárea urgente. E elas chegaram, vieram até a mim. Os médicos falaram assim, mãe, a gente tem que ir para a sala de parto agora. E eles vieram rapidamente, me prepararam e me levaram para a sala de parto. Chegando nessa sala de parto, eles fizeram rapidamente o meu parto. E assim, quando eles tiraram a minha filha, a minha filha já não estava mais respirando. Ela chegou até chorar, mas ela estava bem roxinha, ela era bem pequenininha, magrinha. Eu lembro que ela tinha mais pele do que carne. Ela era bem peludinha, mas bem cheia de pele. E só me mostraram e correram com ela para a UTI. E apenas no outro dia, eu fui para a sala para se recuperar. E apenas no outro dia, eles vieram me informar que a minha filha tinha nascido com problema respiratório. E que ela respirava apenas 10% sozinha. Que 90% eram os aparelhos que respiravam por ela. E também eles não sabiam explicar se foi por causa da químio ou da rádio que eu tinha tomado. Que a minha filha tinha nascido com aquele problema. Que provavelmente podia ser por isso. Que ela nasceu com esse problema respiratório. E ali a minha filha ficou na UTI. Eu me lembro de uma vez que, assim que eu saí ali da sala que eu fui na UTI. Eu vi a minha filha assim, bem pequena. E eu falei assim, meu Deus, será que a minha filha vai viver? E o Senhor me fez lembrar daquela irmã no ciclo de oração e colocando a mão no meu ventre. E eu falei, Jesus, o Senhor me deu. É minha. E ali eu lembro que eu vi ela muito frágil. Vários aparelhos nela, vários aparelhos nela. E ali eu pude apenas ficar 3 dias com ela naquela sala. Porque eles me deram alta e eu tive que vir para casa. E ela ficou. E eu me lembro que eu cheguei na minha casa. Olhei para o berço dela. Deitei na minha cama, eu chorei muito. Aquele dia como eu chorei. Falei, Senhor, o Senhor falou que me deu. Por que eu tenho que passar por isso? E assim ela veio embora. E no outro dia o meu esposo foi até o hospital. Porque até então eu não podia estar indo. Eu estava com cesareano, eu não tinha condições de estar indo. E meu esposo chegou no hospital e foi até o vidro da UTI e não viu a Kathleen. Aí ele pegou e falou assim, o que será que aconteceu? Que a Kathleen não está ali? Um balão de oxigênio. Aí ele chegou até a enfermeira. A enfermeira falou assim, a gente não sabemos explicar. A Kathleen de noite, apenas com uma semana de vida, ela arrancou todos os aparelhos dela mesma. Ela sozinha arrancou todos os aparelhos. E no décimo terceiro dia, nós chegamos lá para fazer a visita normal. E todo mundo em volta da incubadora lá. Aí eu pensei o pior, né? Pensei o pior, falei, nossa, está todo mundo em volta. Aí veio a médica falar conosco. Aí falou assim, nós estávamos observando ela. Porque de madrugada ela arrancou a aparelhagem toda. E realmente é um milagre, porque criança desse tamanho não conseguiria arrancar. E nós estamos observando ela ali para ver se ela vai continuar respirando dela mesma. Porque nós estamos tudo sem entender, né? Aí foi a outra vitória de Deus e uma vitória bem grande mesmo. E depois de uma semana eu saí com a minha filha nos braços. E até hoje, para honra e glória do nome do Senhor, a minha filha é sadia, a minha filha brinca, a minha filha pula, a minha filha não tem falta de ar, a minha filha não tem nada. O Senhor entrou e curou também a minha filha. Eu sei que esse momento que vocês estão passando é um momento muito difícil. Que tem momentos que a gente olha para o céu, olha para um lado, olha para o outro. E parece que embaixo dos nossos pés há apenas um chão e um buraco, que a gente só cai, só cai, só cai. Mas saiba de uma coisa, o Senhor é fiel. O Senhor, assim como o Senhor me curou e como Ele é poderoso, Ele também pode te curar. Mas a gente tem que saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No momento de mais dificuldade da minha vida, o Senhor falou comigo através da palavra dEle. Que é Isaías 43,13 que disse que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E quem é que posso fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? E assim foi, o Senhor operou na minha vida e ninguém pôde pedir o que Ele fez na minha vida.